Olá pessoal, uma boa tarde pra vocês. Pessoal, estamos aqui com essa miniatura de ônibus. Eu ganhei de um amigo isso aqui. Ele, na verdade, começou a fazer e ele, sei lá, ele desanimou. Não sei se ele não gostou de alguma coisa. Na verdade, sinceramente, ele, não sei, acho que tá meio culpado lá, não quis terminar, né? Ele falou assim, olha, eu vou até jogar fora, não vou fazer mais esse projeto, porque ele tá fazendo um projeto maior, né? Então, acho que realmente não deu tempo dele terminar. Mas, pessoal, eu tô mostrando aqui, fazendo esse vídeo pra vocês verem aqui, mostrando como que é aqui, né? E o estado que ele está. Por que isso? Porque eu vou mexer nele, né? Não sei se eu vou conseguir, é porque não é minha área, né? Faço várias coisas, mas nunca mexi com miniaturas, né? Mas eu decidi, decidi mexer nele, né? E aperfeiçoar alguma coisa e mudar a pintura, né? A pintura foi pintada com pincel, ficou muito feia. Enfim, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, pra vocês verem como ele está agora, né? Verem como ele está agora e ver como ele vai ficar depois de pronto, tá? Que eu vou fazer um outro vídeo depois. Só um detalhe aqui, ele escreveu aqui, a aviação. Depois tentou apagar, né? Então, eu vou remover tudo isso aqui. Remover essas letras, aqui essa letra também, vou remover tudo, né? É, não vou, eu acho que eu não vou, eu não tô ganhando nada da Itapemirim pra fazer uma miniatura da Itapemirim, né? Não tô ganhando nada. Mas eu vou mudar aqui, sei lá, vou escrever outras coisas aqui. De repente eu faço até um ônibus de Jesus aí, um ônibus missionário, né? Mas tá bom, pessoal, só pra gente ter uma noção então aqui, de como está, ó, olha atrás, parte traseira, né? Parte traseira. As rodas, eu tô pensando em adaptar umas rodas que é essa aqui. Olha, vou fazer umas outras rodas, porque essa aqui, tô achando muito pequena pro tamanho do ônibus, né? A proporção, então eu tô pensando em ampliar aqui o sistema dos eixos, fazer umas rodas um pouquinho maior pra ilha, porque essa aqui não, pelo que eu tô vendo aqui, não é compatível, né? Não é compatível pelo tamanho, olha, lá pra vocês verem. Essas rodinhas é pra carrinho pequeno, então não vai ser compatível com o tamanho do ônibus. Vou fazer bem, tentar melhorar aqui, né? Rapaz, ele trabalha muito bem, gostei do trabalho dele, mas é, como eu disse, tava lá parado, ele ia jogar fora, e ele me deu a miniatura, né? Falei, ó, leva pra você, quiser mexer lá, quiser terminar. Aí eu falei, opa, é pra já. Aí eu trouxe, tá bom, pessoal? Então só pra vocês verem aí. E vamos aguardar o próximo vídeo, porque depois aí eu vou deixar ele pronto, fazer um outro vídeo pra vocês verem e comparar o trabalho da gente, tá bom? Abraço a todos, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Ah, não se esqueça, hein, de se inscrever no canal e dar aquele like, aquele joinha lá, abençoado, tá bom? Deus abençoe.